Falando do rock, você tá na sua carreira solo e aqui o BH, cara, é um cenário muito bom do rock. Mas eu vejo, assim, obviamente tem os seus trabalhos autorais e tal, mas também tem muita banda cover. Tem. Cover. Cover. Como que você vê, assim, o cenário do rock, por exemplo, de banda cover e o cenário do cara que quer fazer o autoral e tal? Você consegue mesclar isso numa bandeja do rock, assim? Eu vejo que Belo Horizonte é muito forte nessa história do rock. Eu acho até muito, Sepultura trouxe muito essa carga pro rock, assim como no Sul tem uma história com rock forte também, Brasília tem uma história forte com rock. Eu acho que BH tem uma história muito forte com rock, mas eu acho que é mais do que necessário que abra-se espaços para os compositores, cara. Os compositores. Sabe? Música autoral. Porque isso acaba virando um hábito, a galera só vai nos lugares, chega no lugar só tem cover, né? Exato. Cadê a banda que toca música autoral? Eu acho que dá pra mesclar, põe uma autoral e um cover. Porque você tá dando oportunidade pro artista. O artista precisa de oportunidade, né? O tranquilo. É um festival que dá oportunidade. Ele é proporção menor, mas, pô, tinha 500 pessoas lá no... que agora é terça-feira que eu apresentei. É considerado, né? É muito legal, né? E a internet hoje em dia, ela abre as portas pro mundo, né? Você tá fazendo aqui, mas o mundo pode estar te assistindo. Então eu acho que o artista, ele precisa do espaço. E tem muita gente compondo, cara. Tem muita gente legal. Só não tem mais porque não tem lugar pra tocar. Não tem lugar. Você tem dois discos autorais, não é isso? Eu tenho dois autorais. Nesses 25 anos de Tia Anastácia, eu gravei dois autorais. Um se chama Anima, que foi um disco que eu gravei no CCBB. Foi um disco ao vivo. Muito legal. Um disco acústico ao vivo, que foi com Marcelinho Guerra e com Leozinho, Laquine. Que era do Tia Anastácia, guitarrista do Tia Anastácia. Então eram os dois guitarristas comigo. Três violões e eu tive participações nesse show. A Lan Lan, que tocava com a Kassia Heller, né? Com o Nando. Teve o Márcio Melo, que é um compositor baiano muito legal, que foi casado com a Daniela Mercury. Ele fez aquela música. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade. A música é dele. Ele é um grande compositor. E aí eu convidei ele também. Teve a Orquestra de Câmara do Palácio das Artes. Teve a Percussão, Grupo de Percussão do Querubins, que é um projeto social que eu tenho com a minha mãe. Que é um projeto de reinserção social, que tem 29 anos. Eu formei em psicologia, depois a gente pode falar sobre isso. E a gente fundou esse projeto há 29 anos. Tive a participação desses meninos comigo, na Percussão. E foi um disco ao vivo. E eu fiquei muito feliz. Só que eu só fiz a show. Eu nunca fiz um show desse disco Anima. Então o disco é muito legal. Agora que eu tô... Pra você ter uma ideia. Eu achei que ele já estava no Spotify. Não está. E agora que eu tô subindo ele pro Spotify. E o outro disco que eu fiz de autoral, é um disco que se chama Poemas pra Ouvir. Que é um disco que eu fiz. Conheci um poeta paulista. Chama Zach Magiesi. Na verdade ele é mineiro. Só que ele cresceu em São Paulo. E eu conheci ele pela internet. E aí fiquei alucinado com os poemas do cara. Falei, cara, tem muito tempo que eu não vejo um poeta. Você musicou os poemas dele? Aí eu propus a ele. Entrei em contato com ele. E ali começamos a trocar ideia pelo Instagram. Isso em 2015, cara. 2015, é. E aí comecei a trocar mensagem com ele no Instagram mesmo. Depois já trocamos telefone. Trouxe ele pra BH. Ficou na minha casa. Fiz um jantar. A gente ficou ali. E a família dele, os pais moram em BH. Ele foi lá jantar e depois ficou na casa dos pais. E ali, dali, eu fiz um disco. Compus. São dez músicas do Poemas pra Ouvir. Esse tá no Spotify. Pode entrar que é um disco muito legal. Ele é completamente diferente de tudo que eu já tinha feito até então. Ele é muito mais tranquilo, assim. Ele é mais pra MPB. Essa coisa do poema, né? Uma coisa muito mais... O Zaki, o Zaki Magese, que é esse poeta, eu fiquei encantado com ele porque, na verdade, ele tem um negócio meio Chico Buarque-ano, assim. Aquela coisa... Parece que ele conhece a alma feminina mais do que a mulher, cara. Pode crer. É um negócio que você fica impressionado. É o Chico Buarque. Então, é um negócio que eu fiquei tão impressionado que eu fiz esse disco, que foi uma experiência pra mim muito rica também. Que foi um negócio completamente diferente. Produção do Barral, que é um produtor aqui. Do Márcio Buzelim, que é um amigo. Que é do Jota Quest, pianista do Jota Quest. E aí tem Marcelinho Guerra. Aí tem um monte de gente participando. Inclusive a Roberta Campos, que eu convidei. Ela cantou uma música comigo. Que lindo. Então, eu tenho esses dois discos, né? Que eu nunca trabalhei esses discos. Então, assim, pouca gente conhece. O Poemas pra Ouvir, talvez alguém conheça. O Poemas pra Ouvir, mas o ânima tá subindo agora pro Spotify. Então, eu tenho esses dois trabalhos, né? Que são praticamente desconhecidos.